Hoje é dia da nossa coluna de direito com o professor e advogado Paulo Vitor Souto, que é especialista em direito previdenciário e também trabalhista. Bom, doutor Paulo Vitor, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Correio. A gente está no mês da mulher, celebrada o Dia Internacional na sexta-feira, mas na verdade é o mês inteiro dedicado. E a gente volta a falar um assunto aqui no JC, que é a lei da equiparação salarial. Uma lei que foi aprovada no ano passado, mas que muita gente fica reclamando que não está vendo na prática isso sendo efetivado, porque a gente só vai começar a sentir os efeitos a partir desse mês. É isso mesmo? Explica para a gente por quê. Boa noite, Simon. Boa noite, telespectador, mais uma vez. De fato, Simon. Desde o ano passado, a gente tem a legislação vigorando. A lei da equiparação salarial entrou em vigor já no início do ano passado. Ocorre que muitas legislações precisam de uma legislação complementar, precisam de algo que venha regulamentar isso efetivamente. E foi aí que entrou o decreto 11.795 do final de 2023. Esse decreto, desde o ano passado, está vigorando. Entretanto, apenas agora que esses principais efeitos vão ser sentidos. Por quê? Porque é agora em março que as empresas que contêm mais de 100 funcionários são obrigadas a fornecer o relatório e as informações para o governo. Tiveram que preencher até o dia 8 de março uma legislação completa, um formulário completo, indicando quais eram as medidas adotadas para, de fato, equiparar o salário de homens e mulheres. Estabeleceram quais as medidas efetivamente dos planos de cargos e salários. Quais eram as médias remuneratórias dos homens e das mulheres. Tudo isso foi realizado até o dia 8 de março, ou seja, a última sexta-feira. A partir de agora, esses dados vão ser consolidados pelo governo para que isso seja divulgado posteriormente, para que a gente venha ter efetivamente a qual a realidade da diferença de trabalho entre homens e mulheres no aspecto salarial. Dr. Paulo Vitor, vamos relembrar o que diz exatamente a lei e o que é que vai mudar a partir de agora, o qual o direito garantido para as trabalhadoras. Simon, isso, como a gente já falou aqui na coluna, parece regulamentar o óbvio que não deve haver uma diferença salarial entre homens e mulheres. Mas, infelizmente, essa triste realidade ainda acomete os brasileiros e as brasileiras ainda no século XXI. A discrepância salarial entre homens e mulheres é muito gritante em determinadas áreas. E, por conta disso, essa legislação estabelece de maneira clara que, em caso de estabelecimento de salários diferentes, vai haver penalização para os empregadores. A partir do momento que as empresas têm mais de 100 empregadas, elas têm que estimular efetivamente essa equiparação dos salários e não permitir as discrepâncias salariais informais ao governo. Além disso, tem que abrir canais para que efetivamente ocorram denúncias caso essas medidas sejam desrespeitadas. Todas as empresas são obrigadas a cumprir essa lei? A legislação é obrigatória para toda e qualquer empresa. Isso não é uma opção, isso não é algo que é uma faculdade da empresa. Os relatórios, o preenchimento dos dados e envio para o governo, isso só acontece a partir das empresas que têm mais de 100 colaboradores. Mas a obrigatória do cumprimento da legislação ocorre desde já. Dr. Paulo Vitor, a gente sabe que algumas empresas adotam um plano de cargos e carreiras. A regra passa a ser diferente? Ou seja, isso vai ser levado em consideração? Então, se por acaso um homem ganha mais com a mulher, mas por causa do PCCR, então para a lei está justificado? Para a legislação, sim. Agora, tem que de fato observar o plano de cargos e salários ou o plano de carreira da empresa. Nesse caso, Simon, existem regras pré-estabelecidas e pode haver discrepância salarial entre os próprios homens ou entre as próprias mulheres numa mesma categoria ou numa mesma função, desde que haja um tempo de empresa, desde que efetivamente haja o preenchimento dos pré-requisitos para que haja a evolução na carreira dentro da empresa. Bom, como o senhor disse que a partir de agora que a gente vai começar a observar, então aquela trabalhadora que está vendo que nada está mudando, que o salário continua mais baixo do que um colega que exerce a mesma função, como é que ela pode denunciar, quais os caminhos, o que é que ela deve fazer? Simon, existem vários caminhos que as empresas vão ter que permitir e viabilizar, que é o próprio canal interno. Isso é permitido, isso é estabelecido pela legislação. Entretanto, a obrigatoriedade de cumprimento pode desencadear denúncias junto ao Ministério do Trabalho, denúncias junto ao Ministério Público do Trabalho e, eventualmente, caso não haja o cumprimento disso, a própria empregada, individualmente, pode pleitear seus direitos na justiça do trabalho e, eventualmente, demonstrando a diferença salarial sem qualquer fundamento, sem qualquer razão, pode requerer equiparação no que a gente dá no meio do trabalhador paradigma, ou seja, aquele que almeja o salário. O Ministério do Trabalho também pretende, deve, a lei prevê que ele deva fiscalizar as empresas porque a gente sabe que muitos trabalhadores, muitos empregados, eles têm medo de procurar para fazer uma denúncia. Simon, o Ministério do Trabalho tem várias fiscalizações que são automáticas, como fiscalizações que buscam a regularidade das cotas para pessoas deficientes, a regularidade para cotas de aprendizes. Ela já faz isso de maneira ampla e restrita, independente de denúncias. É tendência que, de fato, o Ministério do Trabalho fiscalize de maneira ampla toda e qualquer violação ao mercado de trabalho e aos próprios trabalhadores. Entretanto, a gente sabe a realidade que, efetivamente, não é possível muitas vezes pelo volume de trabalho, pelo volume de empresas, que aconteça de maneira tão efetiva e tão ampla. Mas, certamente, o trabalho atuará nesse sentido. Tá certo, Dr. Paulo Vitor. Muito obrigado, mais uma vez, por estar aqui esclarecendo essas dúvidas. Então, fica aí você, trabalhadora, a partir de agora. Fica de olho, vê se a empresa está cumprindo. Se não, vai atrás dos seus direitos. Procura, sim, o Ministério do Trabalho. Então, muito obrigado por trazer as informações. Muito obrigado, Simon. Obrigado, telespectador, mais uma vez.